Guest Lovers, já tô aqui na sala VIP. Já, já, a gente vai chegar nas Arábias e eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, finalmente, a Glória chegou. Que, Glória? Ela vai com a gente pra as Arábias? Ah, estragou aqui minha live. Desculpa. Joada, chefe, que eu não posso falar nada que a gente estragou a lá vida. Que larga de ser chata. Vamos curtir essa sala VIP maravilhosa. Eu tô só imaginando o jacto incrível que a gente vai viajar. Tá toda orgulhosa, né, Ju? Não é toda hora que a gente arruma um shake milionário pra casar uma filha que já tava entregue, jogada aos ventos, né? Tá com invejinha, né? Espera só até você conhecer o meu bofe, o meu palácio, gente. Todo aquele ouro que eu vou ganhar, eu vou ficar gritando, sou rica, sou rica. Fala-me cara, Jéssica. Você nunca mostrou a cara do teu bofe pra gente. Mostra a cara dele pra nós, Jéssica. Cadê a cara dele? Eu quero mesmo ver a carinha dele e perguntar quais são as verdadeiras intenções dele com a senhorita. Gente, eu espero que sejam as piores possíveis. Ai, que delícia! Que safada, que safada! Ai, que isso, hein? Que isso? Primeira viagem minha e eu já tô como? De jatinho! Ah, não, peraí. Jatinho, gente. Tinha salão de avião normal. Ué, o que que tem? Ué, o que que tem? Você sabe que 40% dos acidentes aéreos são com jatinho particular. Eu não vou de jatinho. Eu vou de ônibus, tô indo pra rodoviária. Gente, deixa de ser. Energia negativa. Pelo amor de Deus, você tem que ir com a gente. Sabe por quê? Lá você vai se perder. Não tem transporte público. Só tem camelo e carros importados. É, vamos. Senta, amor, senta. Relaxa. Medita, Paula. Só pra falar um negócio pra vocês, tá? Eu estou levando vocês como meus convidados que é pra família do Omar não achar que eu sou uma perdida e abandonada na vida. Que isso? Mas eu vou pedir uma coisa pra vocês, por favor. Educação. Não olha pra mim não, linda. Explica isso pra eles, ó. Por favor, gente. Vocês não vão me fazer passar vergonha, hein? É vergonha? Tu não pode ver a vergonha que tu já quer passar. Fala, gente, desculpa. Ah, vocês desculpem, é. Olha a cara das pessoas aqui em volta. Terezinha, vê se tem alguém com cara de sem educação, cara de estosca igual vocês. Ó, pra preencher esses requisitos aí, só a gente mesmo. Quer saber? As Kardashians que se cuidam, meu bem. Nós chegamos na alta roda, chegamos na alta sociedade. A gente vai conhecer Narcisa, esse povo todo. É, chega educado então, tá linda? Bastante educadinha, princesa. Nós somos educadas, se nós não somos educadas com mais. Somos. Nós temos indiqueta, nós temos indiqueta com mais. É, mãe. E pra mostrar pra tu que nós somos educadas, eu vou ali, não vai beber uma bebida. Partiu molhar o bico. Rola. Vem, meu Beto, vem. Ah, vou não, vou não. Vem. Tem uma bebida aí, meu querido. Fala baixo. A bebida. A bebida. Vai sair? Sai mesmo. Você tava onde? Você tava fazendo banheirão? Ai, claro que não. Eu tava sendo essa surpresa. Te encanta? Meu Murban indiano? Eu estou igualzinho ao rádio da novela. E você é minha maia. Ai, eu estou louco para conhecer Taj Mahal. Alejandro, Taj Mahal é nas Índias. Nós estamos indo para as Arábias, tá? Sua lesada. Ai, carajo. Eu maratonei toda a novela Caminho das Índias pra não passar vergonha lá na viagem. Mas já tá passando vergonha no Brasil, né? Imagina se Jéssica escuta isso. Arebaba, Maricona. Esquece Arebaba. Foca em outra coisa. Arebaba é outro país, é outra história. Fala comigo. Inxalá. Inxalá. Soltando mais a língua. Inxalá. É isso, soltando a língua. É isso, a gente tem que estar maravilhosa. Vamos pegar o celular e assistir a novela Clone, tá? Pra gente aprender tudo sobre as Arábias. Vamos. Né? Vamos. Pega o celular. Cadê o celular? Ah, que merda, deixei no banheiro. Ah, foi fazer banheiro e esqueceu o celular, né? Pega. Vai pegar. Meu amigo, eu vou falar pela certa vez. Eu não quero sidra. Eu quero uma cerveja pra descer estalando, que eu tô com sede. É. Só um instantinho, Matheus, que eu tô falando comigo, amigo. Fala, amigo. Senhora, cadê o seu bilhete? Hã? Não, eu não quero bilhete. Se você não tem o caviar, não tem assim, um camarão... Senhora, vem a moda. Não, eu tenho moda, meu filho. Sabe o que que é? Não tem um negócio, um bilisquete, um negócio pra comer? Um negócio assim. Senhora, não trabalhamos com os populares. Não, a gente só, só um sadico. Mas nós viemos cedo do Meia, então do Meia até aqui é um caminho. Tá me entendendo? Chega essa hora, nós estamos com fome. Não tem aquela sacanagem com salsicha, com tomate, com pimentão, que vem furado na... Chega, Kumadi. Nós estamos na sala errada. Temos que mudar de sala. Bora. Vamos, Kumadi. Desculpa, querido. Por favor. Bora, Kumadi. Gente, o que é isso? Esta é só a sala VIP? Aham. Viado impossibilitado de pagar, só se for, né? Gente, ser VIP hoje em dia é ter privacidade, tá? É very important private. É uma sala exclusiva. Exclusivamente ferrada. É, isso tá estranho, hein, Jéssica? Sinta cheiro de mierda. Ai, vocês estão carregadas, você vê? É.